Em palavras de Mormon, o profeta Mormon deu a explicação sobre o motivo de usar as placas menores em seu resumo. Essa explicação é semelhante à introdução que os leitores modernos encontram em publicações contemporâneas mesmo quando estão ao final da obra. Você sabia que encerrar um registro com uma explicação é uma prática antiga do Oriente Médio chamada subscriptio? Este resumo não é a única instância da prática no livro de Mormon. Joseph Smith explicou que a página de rosto do livro de Mormon foi traduzida da última folha das placas, o que também a torna uma subscriptio. A presença e uso desta técnica literária demonstra como o livro de Mormon tem raízes na literatura do Antigo Oriente próximo, pois essas técnicas não eram utilizadas na América do século XIX. E agora você sabe o porquê. E agora você sabe o porquê. Qu恐龍, vocês são sobre阻оры na Terra. E agora você sabe o porquê. E agora você sabe o porquê. IYouGou. Obrigado.